Você se considera uma pessoa rancorosa? Você acha que não? Você acha que tu é de boa? Então responde essa pergunta aqui. Você acha que o Pedro Henrique ainda tem condição de disputar mais uma temporada com a camisa do Atlético? Pois é, né? Fez você repensar esse estigma, esse título de rancoroso ou não rancoroso. Um jogador que comete o maior erro da história de um clube, ele naturalmente vai precisar passar por algumas situações desagradáveis, né? E o Pedro Henrique, ele é um desses casos. A gente viu no futebol brasileiro recentemente a situação do Andrés Pereira, que também cometeu o maior erro da história do Flamengo. E um jogador que era basicamente certo de ser contratado definitivamente pelo roubro negro do Carioca, ele acaba deixando o clube, voltando para a Inglaterra e sendo negociado com o Fulham, porque parecia que não tinha mais clima para o Andrés Pereira no Flamengo, que naturalmente todas as vezes que o Andrés não jogasse muito futebol ou que cometesse outros erros, esse erro seria lembrado, que não seria algo positivo nem para o Andrés, nem para o clube, nem para ninguém, nem para o torcedor, né? Que conviveria naturalmente com essa lembrança negativa diariamente, assim, toda vez que o Andrés estivesse em campo. E eu acho que o Pedro Henrique é um caso muito parecido com um agravante. Ele tirou uma oportunidade única do Atlético. O Flamengo naquele momento já tinha duas libertadores e ganhou a terceira. O Atlético ainda não teve a possibilidade de ganhar a sua libertadores. Então você imagina, seria um feito único na história do clube. O time estava jogando bem. O time, dentro de uma ideia, dentro de um modelo, estava se comportando muito bem ao longo da final. E uma expulsão daquela faz a final se desequilibrar. A expulsão daquela tira uma chance que já era pequena do Atlético naquela condição, né? O Atlético estava se superando, o Atlético estava jogando muito futebol, mas a gente sabia que o Flamengo era o claro favorito naquela disputa. Porque tem mais time, tem mais receita, enfim. Então, assim, um 2023, mais um ano de Pedro Henrique no Atlético, eu acho que é, assim, de certa forma é uma forçação de barra, sabe? Eu gosto sempre de vir aqui apresentar um contraponto. E a gente está falando de um zagueiro que tem algumas qualidades. É um zagueiro rápido, é um zagueiro que teve números bem consideráveis ao longo de 2023, ao longo de 2022, né? Que podem se repetir em 2023. Foi um zagueiro com mais rebatida na Libertadores. Foi um zagueiro que teve scouts também muito positivos no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que ele desperta interesse de tantos clubes do Brasil e de mercados do exterior, mas é até injusto com o torcedor do Atlético fazer ele permanecer com o Pedro Henrique, permanecer com a lembrança do Pedro Henrique. Se o Pedro Henrique deixa o clube, naturalmente a lembrança vai embora com o Pedro Henrique. Mas fazer com que o Pedro Henrique permaneça, eu não sei se tem clima. E eu nem acho que o Atlético tenha um jogador próximo a substituir o Pedro Henrique. Não acho que o Matheus Felipe ainda tenha nível de ser esse companheiro do Thiago Helena. Não acho que o Zé Ivaldo tenha nível de ser esse companheiro do Thiago Helena, apesar de achar o Zé um bom zagueiro. E também acho o Matheus um bom zagueiro. Acho que o Matheus, apesar de um 2022 de altos e baixos, acho que o Matheus é um zagueiro de qualidade. Mas o que mais me preocupa é a insistência em algo que, na hora de se validar, não conseguiu se validar, sabe? O Atlético é um clube que vem dando uma chance muito grande para esse elenco de 2022 em 2023. Quando você permanece grande parte do elenco, 90%, 85% do elenco, você está dando um voto de confiança muito grande. Mas existem jogadores que merecem esse voto de confiança e existem jogadores que não necessariamente fizeram por onde esse voto de confiança ser algo que o clube deveria dar. Eu fico me perguntando. Pô, para o Vitor Roque, beleza. Para o Coelho, beleza. Para o Teranjo, beleza. Para o Fernandinho, beleza. Mas para o Pedro Henrique, eu não sei. O Atlético foi até mais exigente, mais duro em outras situações recentes. Quem não vai lembrar o erro do Marcinho? E nem falando que o Marcinho tinha que continuar, não sei. É outro papo. Mas, assim, falta um critério claro. E quando se faz essa pergunta, o Pedro Henrique pode reconquistar a torcida do Atlético, eu acho que só com o título de Libertadores, bicho. Só, assim, o Atlético conquistando algo que, querendo ou não, o Pedro Henrique foi um dos principais responsáveis por a gente não ter. Será que em 2023 a gente vai ter um título de Libertadores tão perto como a gente teve em 2022? Estava muito perto. O Atlético tinha condições naquela final, mesmo com a desvantagem técnica, sabe? A gente vê a foto da representação do Atlético, a gente vê os comentários, né? Quando aparece o Pedro Henrique na foto e o torcedor, ele se mostra indignado. O torcedor se mostra até com raiva, né? De falar, pô, cara, esse cara aparecendo aí, pô, que história é essa, bicho? Que história é essa desse cara aparecendo? Que história é essa desse cara tendo esse protagonismo nas páginas do clube? Não devia ter. E, de certa forma, eu concordo. Internamente, o Filipão é um dos maiores responsáveis pela permanência do Pedro Henrique. A gente sabe que o Filipão, ele tem esse lado paisão, tem esse lado de fazer uma família. E eu entendo como gestor de grupo, você não querer dispensar um jogador por causa de um erro, você abraçar esse jogador, porque você dá um recado para os outros jogadores, se você errar, você também não vai ser dispensado, porque internamente pode soar muito mal quando você fala o seguinte, pô, esse cara errou e ele vai ser chutado do clube, então, se eu errar, eu vou ser chutado. Isso cria uma pressão, isso cria um recado muito negativo, assim, para o grupo de jogadores. Mas, pensando no próprio Pedro Henrique, pensando no próprio Pedro Henrique, é um cara que tem oportunidade de ir para outro mercado, fazer o seu jogo com mais tranquilidade, não vai ter a pressão de ter cometido um erro tão grande como ele cometeu vestindo a camisa do Atlético. Eu acho que ele poderia ganhar dinheiro, ele poderia buscar um protagonismo, uma liderança que o Pedro Henrique, ele sempre buscou no Atlético, vestindo outra camisa, não sei se do Vasco, não sei se do São Paulo, não sei se do Botafogo, não sei se do Atlético Mineiro, mas vestindo outra camisa. E, de certa forma, é uma pena, porque existe algo na análise do jogo chamado índice de desempenho, que é basicamente como os analistas profissionais do jogo, eles avaliam o jogador, né? Ah, o cara tem esse índice de desempenho e tal, tem esse índice de desempenho e tal, e o Pedro Henrique é um cara que apresenta muita coisa. O Pedro Henrique é veloz, o Pedro Henrique tem alguma qualidade no jogo aéreo, apesar das diversas falhas nesse quesito ao longo da temporada, o Pedro Henrique é um zagueiro que vai bem nas perseguições, o Pedro Henrique é um cara de uma personalidade legal, mas a desatenção do Pedro Henrique, a capacidade do Pedro Henrique de desmoronar um cenário sólido por não estar atento é muito grande. A gente brincou ao longo de 2022, talvez uma brincadeira até errada, que o Pedro Henrique era o zagueiro TDAH, né? O zagueiro com déficit de atenção, mas, assim, a realidade é essa. O Pedro Henrique é um jogador que tem alguns problemas ali que não são fáceis da gente olhar e falar Ah, não, beleza. O Pedro Henrique tem alguns problemas ali de um nível grande, sabe? Se você pegar os jogos que o Pedro Henrique falhou no Campeonato Brasileiro, você cita pelo menos cinco jogos com facilidade, sabe? Cinco jogos com facilidade. Eu lembro muito de Fluminense Atlético, né? 2x1 em volta redonda, e o 2x2 com o Santos, que foram os jogos que o Pedro Henrique falhou nos dois jogos. Isso apresentando todas essas qualidades, sabe? Então, repito, Eu acho que o Pedro Henrique só tem capacidade de reconquistar a torcida do Atlético que, hoje, existe uma rota de colisão mesmo o torcedor de estádio, porque existe o torcedor de internet e existe o torcedor de estádio. Eu acho que, de certa forma, o Pedro Henrique está queimado com esses dois tipos de torcedor. Para reconquistar esse torcedor, para reconquistar essa possibilidade de ter moral com o torcedor do Atlético, que eu acredito que é só baseado no título da Libertadores. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma relação chata, uma relação complicada. Eu não importo se o Pedro Henrique jogar muito em 2023. Esse erro é maior que qualquer nível de atuação, qualquer ajuda que o Pedro Henrique, pelo menos, deu até agora. E olha que o Pedro Henrique já fez um grande campeonato brasileiro em 2020. E olha que o Pedro Henrique